Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, reage ao Nubank, distribuindo limites em massa pra sua galera aí. Que legal, hein? Enfrentamento, né? Dos bancos digitais, sadio, hein? Agora sim, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando pra agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visa e um Master. E com as dicas do Leandro, eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o Deplatinon Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto. Gente, o Banco Inter reagiu ao Nubank, hein? Vocês sabem muito bem que o Nubank começou a distribuir aí 26 bilhões de limites até agosto de 2022. Onde começou agora no mês de agosto a distribuir pra 3 milhões de clientes. Da sua base de 35 milhões que tem cartão de crédito, agora começou a distribuir os limites pra esses perfis de clientes. Sendo que até dezembro deste ano serão 10 milhões de clientes contemplados ao novo limite que o Nubank vai distribuir até agosto do ano que vem. No entanto, o Banco Inter deu uma nota que também vai reagir aos limites em massa pros seus clientes do Banco Digital. O Banco Inter começou nesta data, dia 25 de agosto. Os membros Black Card Luxo, os membros iniciantes plenos, amam o Alta Renda, começaram a mandar e-mails e mensagem pra gente informando seu super limite que o Banco Inter vem liberando. Vamos à nota então. Inter reage ao Nubank e libera crédito para 1 milhão de clientes. O Banco Inter anunciou nesta quarta-feira, dia 25, a liberação de limite no cartão de crédito para mais de 1 milhão de correntistas que ainda não tinham acesso ao serviço. A iniciativa, que marca a estreia de um modelo inédito na concessão de crédito da empresa, disponibilizará 3 bilhões em novos limites. Olha que legal, hein? Segundo a instituição, soluções de inteligência artificial serão utilizadas na análise de dados gerados pela interação dos clientes como banco por meio do APP. Com a atualização do modelo, a movimentação da conta e a realização de transações, investimento e outros serviços serão considerados na hora de análise a solicitação do produto. Inicialmente, a novidade deve contemplar 1,1 milhão de clientes com um novo limite, tendo valores mínimos de R$ 500 e direito a cashback no pagamento da fatura. De acordo com o Inter, as concessões já tiveram início e devem ser concluídas até duas semanas. Além disso, cerca de 120 mil clientes que já possuem limite de crédito aprovado no cartão de crédito do Banco Inter terão novidades. Neste caso, a instituição informou que os usuários serão contemplados com o aumento dos valores semelhante anunciado pelo Nubank no início deste mês. O Inter oferece ainda outra opção para quem quer mais limite no cartão de crédito, que não depende de análise de crédito tradicional. No serviço CDB mais limite, os correntistas que investirem a partir de R$ 100 a R$ 25 mil têm o valor transformado automaticamente em limite de crédito. A modalidade, que também oferece rendimento de 100% CDI, vale tanto para quem já possui cartão de crédito habilitado, quanto para quem ainda não tem limite. Conforme o banco, investimento é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e pode ser resgatado a qualquer momento. Gente, para quem não conhece o Banco Inter, é um banco digital que possui mais de 14 milhões de clientes na sua base. Hoje o Banco Inter oferece o cartão Gold, o cartão Platinum e o cartão Black, e todos sem anuidade nenhuma. O Gold pontua 0,25% de cashback, o Platinum 0,50% e o Black 1%. Todas as compras feitas com cartão de crédito, você recebe um cashback de volta, conforme mencionei para vocês. Você pode fazer o upgrade do cartão do Banco Inter através do Gold e do Platinum, levando então o segmento Black, tá certo? Leandro, de que forma eu posso fazer isso? Você pode fazer da seguinte forma. Uso mensal do cartão gastando 5 mil ou mais. No cartão Gold, você pode solicitar o Platinum. Se tiver o Gold e gasta mais que 7 mil reais por mês, pode solicitar o Black. Tem o Platinum, gasta mais de 7 mil por mês, pode solicitar o Black. Lembrando que a 4 faturas quitadas, você pode pleitear o upgrade do seu cartão. A outra forma de conseguir o cartão do Banco Inter com mais vantagens, seria através de investimentos. 50 mil para pegar o Platinum, 250 mil reais para pegar o Black. A outra forma ainda, seria através do Inter One. Você tem aí um salário caindo no Banco Inter, 6 mil ou mais. Depois de 3 meses o salário sendo recebido pelo Banco Inter, você pode pleitear o Inter One. Ou ainda com 50 mil de investimentos. Ou através do financiamento imobiliário, 100 mil ou mais, pode pleitear o Inter One, o cartão Platinum. Também na semana Week, que é a semana de investimentos. A rodada de investimentos do Banco Inter. Se você tem o cartão Gold e atinge as metas, pode transformar em Platinum. Tem o Platinum, atingiu as metas, pode transformar em Black. Tá certo? Então são as formas que você pode solicitar os cartões do Banco Inter, pleitear o upgrade para os cartões. Limite de crédito. Vocês viram agora que o Inter vai disponibilizar 3 bilhões de limites para os seus clientes. Lembrando que 1 bilhão já são para os novos clientes que nunca tiveram crédito com o Banco Inter. Por isso, essa euforia na internet dos clientes recebendo o limite do Banco Inter. Hoje, por exemplo, um dos membros do canal falou que não tinha pedido crédito nenhum e apareceu 10 mil reais na conta dele. Veja. Gente, vocês viram que o Banco Inter também não vai ficar para trás. Logicamente que é bem distante dos 26 bilhões que o Nubank vai disponibilizar para os seus 35 milhões de clientes que tem o cartão de crédito. No entanto, o Banco Inter tem aí um número bem menor, 14 milhões de clientes, onde ele irá disponibilizar 3 bilhões de novos limites para os seus clientes. Eu acredito que com esses clientes, esses novos clientes que vão receber limites, que nunca tiveram um relacionamento de crédito com o Banco Inter, terão a sua primeira oportunidade. E nós estamos vendo aí limites de 500 reais chegando aí, no caso, para esse membro do canal, 10 mil e 100 reais pela primeira vez. Você imagina esse membro que nunca teve relacionamento com o Banco Inter, poder falar assim, poxa, eu agora tenho 10 mil e 100 de limite com o Banco Inter e eu nunca usei o cartão, eu vou usar agora a primeira vez no cartão Gold e eu vou pagar 4 faturas de 7 mil ou mais usando o cartão deles e vou pleitear o cartão Black, que também não tem anuidade, é ilimitado junto às salas VIPs do programa Lounge Key. Show de bola, não é verdade? Custo-benefício espetacular para os cartões do Banco Inter, Banco Digital Inter, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa notícia espetacular do Banco Inter, aqui no nosso canal. Vamos para os abraços então? César Augusto, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Alan Silva, um grande abraço. Rian Souza, um grande abraço. Moisés Lima Lima, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus!